Eu não quero te ilustir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, campo livre Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta É só pentada violenta É só pentada violenta É pouco argumento e uma foda violenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Muito, muito experimentos Vem ca xereca, dente que é pent vem quente pra come você Vem ca xereca, dente que é pent vem quente, vens quente pra come você Vem com a xereca ardente que é pente, vem quente, pão come você Puta, vem sentando, vem vem, vem sentando Puta, vem sentando, vem vem, vem sentando Eu piroco nela bocetando, que ela tá gostando Eu piroco nela bocetando, eu piroco nela bocetando Eu piroco nela bocetando, que ela tá gostando Arthur Lopes que fala, né? Putaria que fala também DJ, só pancada É só pentada violenta É só pentada violenta É pouco argumento e uma foda violenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Vem com a xereca ardente que é pente, vem quente, pão come você Vem com a xereca ardente que é pente, pão come você Puta, vem sentando, vem vem, vem sentando Vem sentando, vem, vem, vem sentando, eu piroco nela bucetando, que ela tá gostando Arthur Lopes que fala, né? Putaria que fala também DJ, só pancada Oi, 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 oi